Bom, esse projeto, ele é um projeto que ele foi feito para atender inicialmente 645 municípios, mas ele tem uma extensão que ele pega a população inteira do estado de São Paulo, que é em torno de 42 milhões, tanto da população que nasce quanto que morre. Então, estatisticamente, nós temos por ano por volta de 300 mil óbitos e em torno de 630 mil nascidos vivos por ano. Essa iniciativa é boa porque ela estimula uma boa qualidade da informação. Quando a gente tem informação, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer para a população. Então, ter a informação da forma que as pessoas nascem e ter a informação do que as pessoas estão morrendo propicia um conhecimento científico detalhado para que se faça políticas públicas que previnam óbitos que não deveriam acontecer e melhorem a qualidade de nascimento das nossas crianças. O Prêmio Maricovas vai ser muito interessante, vai ser um reconhecimento indescritível. E isso vai ser um estímulo para que as pessoas continuem cada vez mais trabalhando, se estimulando em dar uma boa informação para uma boa política pública.